Olá pessoal, hoje são 14 de julho de 2019. Pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, e aí é para quebrar dois mitos, mais um, e dentro dos próximos dias eu vou estar concluindo. Então, observe, eu estou com essa colônia aqui, você vê que é uma caixa azul, tem um alimentador rosa, tá bom? E eu vou pegar outra caixa para a gente fazer uma multiplicação nessa colônia. Pessoal, já estamos aqui com a caixa quase pronta, caixa Santos, vernizada, caixa de empurana, que está aqui com os potinhos, é para as abelhas que estão retornando ao campo com pólen armazenário. Então, nós vamos proceder, eu vou pegar essa caixa, tá bom? Vamos utilizar essa caixa. Então, pessoal, vocês estão vendo a caixa, é uma caixa totalmente azul, ela tem aqui um alimentador rosa. Bom, eu vou tirar esse plástico, vou substituir também esse plástico, aproveitar, ele já está com muita cera. Nós não vamos pegar esse, o disco mais de cima, porque o disco mais de cima está verde, nós vamos pegar, esse disco aqui. Ok, pessoal, aqui ó, vou pegar só um disco de cria, não preciso mais nenhum, vou deixar aqui na caixa. Nós vamos usar um plástico novo aqui, mas eu não vou botar nesse momento. Eu vou pegar aqui um pouco dessa resina, está na entrada da caixa nova. E agora nós vamos levar a caixa nova para o local, onde estava a caixa tira. Então, está aqui ó. Bom, eu vou pegar ainda mais um pouco de resina aqui, um pouco de resina, vou botar aqui, as abelhas já estão entrando, elas entram, demoram um pouco, mas vai ficar aí. Bom, tem coisa que eu chamo a atenção, que vocês dêem uma olhada nessa entrada, como que está essa entrada. E aqui eu vou botar, escrevi hoje, nesse dia 14, M2, que eu vou matar dois mitos com uma única tacada, como diz, matar dois coelhos com uma única pancada. Então, esse vídeo eu vou continuar nos próximos dias, mas para mostrar para vocês que tem muitos mitos em todos os lugares, em todas as coisas. Então, vamos rapidinho voltando aqui à matriz, ainda tem muita que se crie aqui, só a gente está olhando, não ia tirar todo, também já estou, já vou, vocês olhem que a caixa é uma caixa azul, o que eu vou falar aí, no final do vídeo, eu vou explicar o que é que isso significa. tá? Então, eu estou tapando a caixa aqui, ó, está vendo? Ela tinha um alimentador roxo, aquela lá não tem, está lá, está vendo as abelhas, que estão entrando ali. Então, até o próximo momento para a gente continuar esse vídeo. Olá, continuando o nosso vídeo, que eu comecei no dia 14, domingo passado, hoje dia 20, seis dias após. Então, pessoal, a caixa, essa aqui, essa colônia, lembra que eu escrevi aqui com o piloto, marcador permanente, eu escrevi aqui M2, aqui eu quero matar dois mitos. Bom, nesse local aqui, tem uma caixa que eu pintei aos poucos, a sua passo, pintei ela com azul, azul e panema. Aqui também tinha outro, vocês pegando meus vídeos anteriores. Essa aqui é uma colônia que a mandaçaia tomou da jandaíra. Aqui já tinha a rainha, por exemplo, postor, mas ela ainda estava muito forte, eu peguei uma quantidade de campeiras. E eu quebrei alguns mitos. Eu vou mostrar ali onde estão as caixas agora, as duas caixas. A caixa azul estava nessa posição, só é lembrar, uma caixa azul aqui nessa primeira bancada, uma caixa azul aqui na posição terceira aqui desse lado para esse, aqui na quarta. Vocês vão ver agora. Teu três caixas azuis, pintada com a que foi o que sobrou lá da caixa, para o Humberto Bruno. Essa aqui é a que estava lá. Tirei disco de crias e a caixa que eu vou mostrar para vocês, porque eu estou quebrando, um mito dentro da meliponicultura. A outra caixa está ali do outro lado, vamos olhar. A caixa que eu peguei campeiras para a caixa que a mandaçaia tinha ocupado da jandaíra, que não tinha muitas campeiras, era essa aqui. Lembre que ambas estão com o alimentador rosa, aqui um pouco modificado, mas é o alimentador rosa. E eu peguei campeiras e lá estão muitas abelhas, estão trabalhando. Vamos olhar agora lá que eu vou comentar para vocês como é que eu derrubei esse mito. Então, olha, aqui tem uma tampinha. Há uns quatro, cinco anos, uma pessoa pediu para mim multiplicar. Eu fiz uma doação de uma colônia, uma daçaia para ele, mas quando eu multipliquei a colônia, que era até numa caixa modulada, pediu para mim na entrada, colocar uma tampinha desse jeito. Furar aqui na parte central e vim aqui fazer isso. Eu fiz. Depois eu fiz outra multiplicação dessa colônia, fiz uma F2 e não vi que tinha tanta interferência. Eu tirei a tampinha que tem. E agora, o que que acontece? A caixa era azul, tinha um alimentador rosa e nós vamos ver como é que eu derrubei esse mito quebrando. Num congresso, há cerca de nove anos, o palestrante passou quase o tempo todo falando sobre isso. Você tinha que ter, do jeito que tivesse a caixa que você queria, que estava a colônia, quando você multiplicasse a outra entrada, tinha que estar exatamente equivalente. Então, vamos olhar aqui. Estou aqui com a colônia que eu multipliquei, está aqui as abelhas, já estão alimentando. Não peguei tanta campeira, mas estão aqui trabalhando, trabalhando inclusive em cima das crias. Estou aqui alimentando. Elas já fizeram aqui o que é bem uma referência interessante entender isso. É o túnel, a entrada ali, ó. Elas já fizeram aqui o túnel, geopropos, resina, cera. Então, já que está feito nesses seis dias. Vamos ver. Então, o que que eu... Aqui já está garantido. Aqui dentro de pouco dia vai nascer a... Ainda, o uso disso não estava tomadouro. Vai nascer uma princesa, ainda não nasceu a abelha. Então, como é que a gente quebra um mito? Porque o pessoal falava que tinha que, por exemplo, pintar a caixa, pintar uma entrada e tudo. Quando você, para usar o que eu falei aqui, uma tampinha como essa aqui, para quando você fosse usar uma nova caixa, transferir isso aqui para a nova caixa. O que que aconteceu? A caixa era totalmente diferente. Não teve. As abelhas reconheceram. Uma caixa nova. Tudo diferente. E elas aceitaram, estão trabalhando ali. Então, se a gente derrubou um mito... Inclusive, já fui em Meliponás, que era todo colorido. Parecia mais uma casa de boneca. Parecia mais o... O Walt Disney, entre outros. Hollywood. Nada contra. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu trabalho com esse tipo de caixa. Só tem esse tipo de caixa. As entradas são tudo equivalentes. Vocês estão olhando. E não tem essa interferência. Essa interferência que falaram, isso não existe. Se existir, é mínimo que é descartável. E você vai ter que garantir. São outros fatores para que a abelha possa desenvolver. Lembrando que está no período frio. Período extremamente frio. Para a petrolina, sim. Para os locais, é calor. Entende? Do local do planeta. E as abelhas estão se desenvolvendo bem. Então, eu fiz justamente até por conta do período... Preferi fazer esse vídeo. Nesse período, nessa fase do ano. Mas está no inverno. Só porque aqui não tem chuva nesse período. É só um pouco frio. Para derrubar essa candice que muita gente tem. Então, tua caixa. Teu formato, em tese. Até porque, vamos pensar no resgate. Quando está no resgate, a abelha está em um caule. Está dentro de um oco. Quando você tira, você vai passar por uma caixa. E você, no campo, você pega as campas. Pegou em casa. Agora, nos próximos dias, eu vou estar fazendo resgate. Na verdade, a transferência de caule, de galho, para caixas. A abelha entra em uma caixa, que é esse tipo aqui. Tem um formato. Nesse caso, as minhas são caixas retangulares. Tem caixas que são em formato cúbico. Não é o caso aqui. E as abelhas aceitam. Então, tem outros fatores que são mais importantes. Você pensar em uma caixa bem organizada, bem vedada. O plástico. Eu vou falar em outro momento. Voltar a falar dessa questão do plástico. Porque tem um livro, tem um documento. Tem uma questão que é pesquisa. Que mostra que isso é mais importante do que muita coisa que o pessoal inventa. Quando foi que eu quebrei mais isso? Nessa época, há cinco anos. E agora, quando eu comecei a usar o alimentador rosto, que eu estou multiplicando. Quando eu estou multiplicando, eu pego uma caixa como essa aqui, que está pronta, para multiplicar. E eu transfiro. Boto uma caixa sem o alimentador rosto. E as abelhas entram nessa caixa. Então, eu espero que esse vídeo sirva de alerta para você. Que esse fator aqui, a entrada da caixa, tem que pintar, tem que fazer um desenho tal. Um desenho, um símbolo, não sei de que. Isso não é funcional. Ok? Então, agradeço a todos que estão inscritos no canal. Siga o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.